Um evento onde nós reunimos palestrantes de diversas especialidades médicas, dentre as quais otorrino, dentistas, cardiologistas, pneumologistas, enfim, todas as especialidades que envolvem essa doença grave que assola a população mundial. Será o primeiro CEPAP desenvolvido aqui em toda a América Latina, que vai contribuir substancialmente para as pessoas portadoras de doenças provenientes de distúrbios do sono. Esperamos agora que a Semos Drake, com essa visibilidade que tivemos aqui hoje, possa alcançar essas pessoas e possamos cumprir a nossa nobre missão, que é preservar e salvar vidas. Muito obrigado, gratidão a vocês, gratidão a Deus sempre, que é o nosso Pai Celestial, que nos dá a saúde e a capacidade de interagir com pessoas tão intelectuais, tão competentes, tão engajadas no ato de cuidar da saúde. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto